Olha, os dinossauros já estão esperando por você no cinema, hein? E se quer minha opinião, corre pra ver Jurassic World, Reino Ameaçado. Eles vão estar aqui depois. As diferenças muito parecidas com o filme original, como se fosse realmente uma espécie de homenagem ao trabalho do Spielberg. Muito bacana. O elenco traz de volta os protagonistas, o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, e agora eles precisam salvar os animais pré-históricos da Ilha Nublar, que está sob ameaça de um vulcão que está lá prestes a entrar em erupção. A gente conversou com os dois e o Chris Pratt falou um pouco sobre a motivação do personagem dessa vez. Quando a oportunidade comes up, I join her because of not only my love for her, but also because I've got a strong relationship with Blue, who I know is still on the island. A rescue op, what could go wrong? Hey Blue, you know me. Come with me, you know you can't stay here. Back your men up right now. Bom, e o filme dessa vez também não traz mais a direção do Colin Trevor, né, que comandou o Jurassic World, o Mundo dos Dinossauros, que chegou às telas em 2015. Mas ele continuou como co-roteirista. E ele disse que escreveu especialmente pensando no espanhol, J.A. Bayona, para poder dirigir o filme. Bayona dirigiu o terror, o orfanato que apavorou muita gente. É, aí ele adora um suspense. E foi justamente esse clima aí mais sombrio que ele quis imprimir no filme. E ele conseguiu. Inclusive, no set, ele já colocava a galera ali no clima. Olha só o que eles contam. It was really fun to shoot because we were... Well, first of all, J.A. has a great kind of, like, tactic to get us to feel scared, which is that he plays music while we're shooting. He'll play like a big dinosaur sound, like a big, like, dinosaur scream, roar. Like a jump scare sound. We got to, as actors, experience things in a more immediate way that made us feel like it was really happening. It's a T-Rex. It's a T-Rex. Stop! It's not a T-Rex. Be careful. There's dinosaurs everywhere, and they're flipping out and killing people. It's a T-Rex. It's a T-Rex. the name of The Bumblebee, it's a T-Rex. 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 Você tem pessoas aí que precisam você. Isso é por isso que você está aqui, B. Muito boa a estrela, né? O filme todos os fãs vão poder assistir em dezembro desse ano nos cinemas. Guarda aí a ansiedade.